Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, Pedro Gamer, eu queria avisar um canal, galera é muito da hora esse canal, é o canal do meu irmão, ele já passou o nome do canal dele pra cá, já não lembro o nome, tá galera, mas passa no último vídeo né, é no nosso último vídeo, que eu gravei, que vocês vão ver o que aconteceu, com o nome do canal dele, então vamos pro vídeo galera, hoje eu separei um vídeo aqui do Mense, para eu assistir com vocês, peraí, é aqui né, Pedro, é, meu pai tá fazendo massagem aqui, porque eu tinha machucado meu pé, cadê, é aqui no meu canal, deita ela na cama lá, pra você descansar um pouco, vai, é aqui galera, quase quebrou, Eu acho que meu pé, eu quero ver todos, eu quero ver um pouquinho agora, cadê, vamos ver uns, esse daqui, tá falando, ah Pedro, você assiste, Eu vou deixar rolando aí pra vocês, eu vou deixar rolando aí pra vocês, eu vou deixar rolando aí pra vocês, então fiquem com o vídeo, Ah, galera, mais um aviso, Dê, dê like, pra fortalecer o canal, e se inscrevam, que vai ser muito bom, que vai fortalecer muito, e também se inscrevam no canal do meu irmão, que foi, eu não lembro o nome dele, Mas, é, tá no último vídeo ali, ele falou, tá? Então, continuando o vídeo, tchau! É do Max, tá galera? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tá bom! Tá bom! Tchau, tchau! 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 Respeita, hein, galera Respeita ele, ó É louco Então, galera, eu vou separar o último vídeo aqui pra vocês E eu já volto Não se esquece de separar o último vídeo aqui É louco Tchau. 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 Galera, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado muito de coração e é isso, galera. Então, valeu, falou e fui.